Oi pessoal, esses são os destaques do dia no Santos Portal. A revitalização da Fonte 9 de julho deixou a Praia do Gonzaga em festa. Agora tem show de cores e dança das águas na Praça das Bandeiras. Os apaixonados por gatos não podem perder a exposição da artista plástica Lilia Corr no Teatro Municipal. O comportamento dos bichanos é retratado em 15 trabalhos e mais de mil bailarinos de várias partes do país estarão no Santos Dance Festival, que acontece de 6 a 10 de setembro no Teatro Municipal Brascubas. Você confere essas e outras notícias aqui no Santos Portal. Bom final de semana!